Música Você ganha dinheiro, caralho! Forra porra, porra, porra Porra porra, porra Regulho, Regulho Regulho, Regulho Regulho eu sou puxando Bebate Música E a perona e pelos que nós encontramos Música Aê, olha Aê, bugão Tu falou que eu só falava demais Não tinha nenhum Olha só Vou abrir até quatro vezes Olha Que tamanho de um bicho Tu vai conseguir Tomar o teu mal e os outros E vou tomar o meu sozinho, olha Eita, cu Amei, já começa a fazer assim Eita, quem é aquele agora? Música Que bom Música 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 Te voy a enseñar a destapar una chela con un celular, güey Tienes que ser muy cuidadoso Y es un movimiento exacto y preciso Observa Música 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 Legenda Adriana Zanotto